Como é que é seu nome? Faustino. Faustino de que? Fernando Sousa. Fernando Sousa. Faustino, que que você cria? Porco, galinha, vaca, cabrito. Ah, tá. E essa de... Eu vi que você trouxe uma lata vazia e está levando uma lata cheia. De que? Aí é todo tipo de legume, né? Cáscara, melancia, resto de comida. Quer dizer, aquilo que muita gente acaba jogando no lixo e que prejudica o aterço sanitário, atrapalha as coisas, você faz virar carne. Isso, isso. Aí eu faço ração para os bichos, né? Aí você complementa a alimentação. Complementa a alimentação. Ah, tá. E aí quantos porcos você cria lá? Agora eu estou com pouco. Agora eu estou com cinco. Cinco, né? É, mas até dezoito eu já criei lá. E cata em quantas casas, mais ou menos? Era cinco, agora eu pego em quatro casas e a padaria. E a padaria? É. Então quer dizer, você está ajudando o meio ambiente. É, eu não sabia, mas estou ajudando o meio ambiente. Viu como é que é a coisa? É, é interessante. Assim funciona. Porque aquilo que seria, o problema hoje no mundo é que muitas pessoas estão jogando lixo, coisas que poderiam estar sendo reutilizadas. Então você pode ser chamado de agente ambiental. Sabia disso? Eu passo aqui sempre, eu vejo comida, essa comida jogada na lavagem, eu fico com dó, moço. Até é que eu pego ainda. Eu pego, sabe o quê? Você põe aqui na calçada, os cachorros patifam tudo, suja. Não adianta os carros virem barrendo e eu sujando. Aí eu pego, eu sempre vou, minha mulher vai, você não tem legal. Eu não. E aí, o que é que tem aí dentro? Aqui tem casca de mamão, previdos de abóbora, casca de banana e um restinho de legume de comida. Arroz, feijão. Quantos quilos você acha que dá aí? Que dá uns 17 quilos. Quer dizer, 17 quilos que ia para o lixo e agora vai virar comida? Vai virar comida para os porcos. Coisa boa, parabéns. Obrigado. Olha, o assalto vai chegar aqui agora, olha, você vê, moço? E o... E o saldo 9? Pra em casa é 10, é 6 anos e 4 anos. E aí, acabou aí. Só que 3 já foi, né? Rôva velho, depois de 6 meses, rôva o carnovo. Parece mesmo a vida aqui. É, mano. Tem seu... É um prazer conhecer. É um prazer. Ficou sujo agora. Tá bom. Oi, Géo, você é amigo do meio ambiente fazendo isso? É amigo do meio ambiente, não é fazer isso. Eu sinto o anzinho. Tem que estar ali porco, mas é caprichadinho. Viu? Falou, meu amigo. Tchau. Falou. Com Deus. Amém.